E qual que é o melhor, quantas são, quantas runas são e quais são os poderes, digamos, que as runas possuem? Cada uma deve ser um poder. É assim, você tem, como eu falei, você tem sistemas rúnicos diferentes desses países. Esse sistema rúnico é chamado de futarca. Quando a gente pensa, nossa, é uma palavra mística, não. Não. Simplesmente pegaram as primeiras letras das seis primeiras runas, juntaram tudo e deu a palavra futarca. F de ferru, U de urus, TH de turiças, A de ansus, R de raido, C de caunas. Futarca. Futarca é mais ou menos como abecedário. O que você faz? A, B, C, D, Ario. Ou seja, ou alfabeto. Você está falando as primeiras letras, né? Sim, sim. Futarca é a mesma coisa. O futarca, um dos mais antigos, é considerado antigo, mais antigo, é o futarca germânico, que é o que eu lido. São 24 runas. Alguns consideram 25, em que uma runa é chamada de runa branca. Por quê? Não tem nada escrito. É uma pedrinha sem nada. As outras pedrinhas têm símbolos, essa pedrinha não tem nada. Não é todo mundo que lida com a runa branca. Nós não lidamos com a runa branca, porque ela é considerada recente. E ela tem o significado de que ela é chamada de viat, o destino. O destino tomou conta, você não pode fazer nada. Então, numa jogada, quando aparece a runa branca, significa que alguns também chamam de runa de Odin. Quando aparece essa runa, quer dizer assim, olha, o que eu posso fazer para passar naquele concurso, para ter o amor da minha vida. Aparece aquela runa, você não pode fazer nada. Acabou. Acabou o jogo. O destino tomou conta. Isso para quem utiliza a runa branca. Claro que não é que o jogo fechou, mas aquela questão. Agora, a gente que não lida com ela, um dos motivos que a gente não lida, além dela ser mais recente, é porque a gente entende que você sempre pode fazer alguma coisa. Você sempre pode. É seu direito de tentar modificar. Se você vai conseguir modificar uma situação, é outra história. Mas é seu direito tentar. A gente sempre entende que essa posição passiva na vida não condiz, principalmente, com alguns caminhos espirituais, ou não condiz com a atitude. você tem que ter atitude, você tem que ir atrás, você tem que tentar. Se não der certo, paciência. Mas você vai tentar. Entendi. Agora, a questão de poderes das runas. Existe o poder inerente da runa e existe a sua capacidade de despertar esse poder. É mais ou menos assim. Se eu pego uma runa que representa dinheiro e eu ensino uma magia para você com essa runa e a mesma magia para você com essa runa, ambos vão ter resultados diferentes. Não somente por aquela parte de, às vezes, você consegue, você se concentra melhor do que você. Não somente pela própria forma que vocês vão trabalhar, mas pela sua capacidade de despertar o poder de uma runa. É como um celular. Eu dou um celular de última geração para você e para você. Você pode, de repente, saber mexer em um monte de coisa e você só fazer a parte mais básica. É o mesmo celular com N possibilidades. Mas você pode não conseguir despertar, não pode conseguir acessar essas possibilidades e você pode conseguir mais. E outro mais ainda. E outro nem saber ligar. Então, parte do processo de lidar com as runas é justamente isso. Conforme você se desenvolve, você vai acessando cada vez mais profundamente os mistérios e as possibilidades daquela runa. E qual é o limite disso? É difícil dizer. Existe uma coisa que fala assim, que para magia, tudo é possível. Os limites estão no praticante. Mas a magia em si, não dá para você pôr limites. Tudo que você põe em limites, na verdade, já fechou ali. Para quem pratica magia, a gente sempre diz que você tem que manter sua mente aberta. Às vezes tem coisas que as pessoas me perguntam assim, você acredita em lobisomem? Falei, olha, eu acredito em tudo. Eu já vi lobisomem? Não. Vai saber se não tem alguma coisa perdida aí, numa floresta, em algum canto. Você acredita em vampiro daqueles de sangue? Não vampiro energético, isso é fácil. Mas vampiro de sangue daquele clássico de filme? Eu nunca vi. Não conheço quem tenha visto. Vai saber. Então, sempre acho que você pegar e falar assim, não, isso não existe. Não, isso não é possível. Olha, eu não sei, não consigo fazer, não sei quem faz, mas está aberto. O conceito está aberto na mente. Sempre acho que um praticante de magia tem que manter o conceito aberto. E as runas, você pode ir perguntando coisas, tipo um oráculo, assim? Ela é um oráculo. É um oráculo. Ela é um oráculo. Como se fosse comparado ao tarô, vamos dizer assim. Exatamente. Qual que é melhor, runas ou tarô? Não existe isso. Também é uma pergunta que sempre fazem. Não existe. Não dá para você comparar. São sistemas oraculares. Às vezes, para você, se você tem uma vivência maior com o tarô, e mesmo que você conheça a runa, você pode dizer, ah, tarô é melhor. Para ele, ele pode dizer assim, não, runas são melhores. Então, não dá para você... Mas é tipo, porque também tarô, a gente tanto pode fazer oráculo, quanto fazer magia com tarô. Entendi. Entendi.